Oi pessoal, estou aqui hoje com uma presença ilustre, conhecidíssimo deste nosso canal, não é mesmo? O maluco é brabo! Hoje a gente vai falar do seguinte, no último vídeo eu falei pra você por que eu comecei no CrossFit. Você entendeu que eu não abandonei a musculação e um dos motivos principais de ter começado foi a influência desse ser humano aqui em minha vida. E hoje, o que a gente vai falar? Uma dúvida muito comum, Rafa, que sempre me perguntam como você está conciliando musculação com o CrossFit e como eu, no caso você, que está assistindo, posso conciliar musculação com o CrossFit também. Se essa é a sua dúvida, já bota o seu dedinho aí pra treinar, curte esse vídeo, compartilha com as suas amigas e deixa seu comentário aqui embaixo, dizendo se você tem alguma experiência, se você quer experimentar, que a gente vai adorar saber. Que demais! Por que é difícil assim, né? Porque realmente o CrossFit tem uma característica onde tem que haver variação no treino. O treino tem que ser variado, tem que ser intenso, tem que ter peso, tem vezes que não tem que ter peso, tem que ser mais metabólico. Então assim, como é que eu vou conseguir organizar uma semana de treino de musculação não sabendo exatamente o que ela vai fazer? Pode ser que ela agache um dia e eu queira colocar agachamento pra ela no outro na musculação, ou seja, não vai dar certo. O ideal seria que você tivesse alguém pra conversar, né? Dos dois profissionais, o cara que te orienta no CrossFit e a pessoa que te orienta na musculação, se não forem a mesma pessoa, mas que eles pudessem conversar e chegar a um consenso de como vai ser a sua organização. Ou pelo menos que ele fale, ó, ao longo dessa semana vai haver esses treinos e vamos complementar a musculação. Eu sei que essa não é a realidade da maior parte das pessoas que tá aqui. Inclusive, a Carla tem uma reclamação a fazer. Ah é, deixa eu aproveitar, porque esse vídeo, na verdade, é uma indireta direta pra ver se ele se torna. Estou sentindo uma treta! Quando eu comecei no CrossFit... Há uma semana, tem uma semana só. Mentira, já tem algumas semanas. Então, um dos motivos de eu ter encarado começar e te auxiliar com a musculação foi que eu cheguei pra ele e falei assim, olha só, você vai me ajudar, né, nos treinos, a organizar os treinos pra minha musculatura não ficar sobrecarregada, enfim. E aí ele falou, claro, vou te ajudar. Então, mas eu sou um professor que gosta de dar autonomia pro aluno. Então eu expliquei pra ela, não, mentira. A gente vai se organizar melhor, a gente vai se organizar melhor. Mas então, qual é a grande dificuldade em relação a fazer isso, né? Assim, eu vou tentar abordar até em relação a gênero. Por quê? Homem, normalmente, quer ficar mais forte em membros superior, e mulher quer ficar mais forte em membros inferior, especialmente glúteo. Beleza? Então o que acontece com a maior parte das mulheres, né? Muitas mulheres reclamam que ir no CrossFit, e óbvio que isso também depende da organização do boxe, né? Da forma como o Head Coach Box organiza as atividades, né? Existem alguns boxe que dão muita prioridade pra braço, pra ombro, outros que dão muita prioridade pra agachamento, deadlift, LPO. Então assim, dependendo da boxe que você tiver, isso também vai interferir. Mas de maneira geral, as mulheres querem dar ênfase em glúteos, né? Na região de membro inferior. E querendo ou não o CrossFit, os dois principais movimentos que você faz são agachar e dobradiça de quadril. Então o que que eu... É, tipo, seria o estife. O estife, o terra e tal. Então o que que eu sugiro pra maior parte das pessoas, né? Que fora daquele ambiente de CrossFit, que elas complementem o treino com aquilo que efetivamente não é feito no CrossFit. Seria um hip thrust, né? Uma elevação de quadril. Se você é das pessoas que usa isolados, de repente fazer um glúteo com caneleira, cross, etc. e tal. Dependendo do caso, de repente usar um isolado com uma adutora ou abdutora. Ou seja, usar tudo aquilo que você efetivamente não faz na musculação. Eu não acho que ela faz no CrossFit. Não faz no CrossFit, isso, desculpa. Ai, que burro! Eu não gosto de colocar na musculação aquilo que você já executa muito no CrossFit. Imagina, é normal ter padrão de agachar em quase todas as aulas do CrossFit. Seja pra saltar uma caixa, seja pra fazer um wet squat, seja pra lançar uma bola pra cima, fazer um thruster. Ou seja, é um movimento muito comum dentro do CrossFit. Eu não vou botar o meu aluno pra agachar mais ainda fora daquele ambiente. Eu vou utilizar outras coisas. Eu vou priorizar outras estratégias. Então o que acaba, que é o que a gente tá fazendo, inclusive com a carninha, é dar uma ênfase maior em glúteo, na musculação, fora do CrossFit. E um pedido dela foi dar uma ênfase grande também na região de adutores, que ela tava sentindo falta desde que ela começou. Que toda mulher reclama que é uma região que não fica dura de jeito nenhum, aquela parte interna da coxa. E efetivamente, o agachamento trabalha um pouco? Trabalha. Mas se você quiser fazer um pouquinho a mais pra priorizar aquela região, é uma opção. Então vai depender desses aspectos, assim, né? Do que que você quer de prioridade. A gente acabou não falando sobre isso. A Carlinha sempre fala sobre isso. Uma das coisas que você precisa definir que você quer é prioridade na sua vida, né, Carlinha? É o seu objetivo, assim. Eu ia chegar nesse ponto, mas que antes da pessoa pensar em conciliar as atividades, ela tem que ter clareza do objetivo dela. No vídeo anterior, eu expliquei que eu treino há muito tempo. Eu faço manipulação há muitos anos. Eu tenho uma quantidade de massa magra bem grande. Então, hoje em dia, eu não quero ganhar mais massa magra. Eu quero manter a que eu já tenho. Na verdade, até seria interessante se eu diminuísse um pouco o meu percentual de gordura pra ficar um pouco mais definida. Se esse é o seu objetivo, ganhar massa magra, talvez seja mais interessante você continuar fazendo a musculação, porque é mais fácil de você manipular as variáveis pra esse objetivo específico. Se você não quer uma hipertrofia tão acentuada, aí sim, talvez o CrossFit te atenda. Exatamente. CrossFit e hipertrofia? Hipertrofia, né? Até um determinado limite. Se você tem um objetivo específico, tipo de um bodybuilder ou alguma coisa de um aumento tão significativo de massa magra, a musculação, com certeza, é a mais recomendada, porque você consegue utilizar todas as estratégias pra isso. E o CrossFit, o objetivo do CrossFit, não é treinar pra um detalhe na sua composição corporal. Ou seja, não é hipertrofia. E nem pela estética. É, não é pela estética. O objetivo do CrossFit é fazer com que você seja bom em capacidades físicas, que você seja rápido, forte, ágil, tenha capacidade respiratória, ou seja, é pra melhorar capacidades físicas e não por uma questão estética. A questão estética, ou seja, a hipertrofia ou a redução do percentual de gordura vem como um plus. Vem como uma consequência do treino que você tá fazendo. Então, a primeira coisa é definir o objetivo que você quer. Entendido o objetivo que você quer, você vai escolher a sua modalidade. E aí, se for necessário complementar com alguma coisa, e particularmente eu gosto de complementar, porque eu acho sim que é importante, até pra homem, né? A gente falou de mulher agora, de repente complementar fazendo algumas coisas específicas pra glúteo, de repente alguma coisa específica ali pra região adutora. Se você é uma dessas mulheres que às vezes sente dor no joelho, pode ser importante fazer um reforço muscular fora do CrossFit. Mas se você é homem, é a mesma coisa. Por quê? Porque o homem talvez não tenha esse foco tão grande em glúteo, né? Dependendo do homem, é. Mas, pro homem, por exemplo, uma característica que eu sempre falo, né? Que quer treinar mesmo superior, embora não seja o foco do canal aqui, mas só pra mostrar como cada um a gente trata de um jeito. No CrossFit é comum ter muita barra e ter muito desenvolvimento, né? Então a gente tem movimentos de puxar e de empurrar na horizontal, na vertical. Mas tem muito pouca coisa, por exemplo, de supino e remada. Então o que eu sugiro pros meus alunos que fazem CrossFit homens, né? Assim, porra, empurra e puxa na horizontal. Então esse movimento aqui vai ser importante. De repente fazer um isolado de ombro, abdução. Que eu também tenho feito na musculação. Exatamente. Eu gosto muito de deltóide. Exatamente. Outra coisa que eu esqueci de falar e serve pros dois, eu gosto muito de fazer um trabalho por fora de core. Core, abdômen, assim, normalmente pra mim isso é importante até pra gerar estabilização pros movimentos dentro da aula de CrossFit. Então eu faço isso com todos os meus alunos. Eu dou um reforço bem grande no core e abdômen fora do CrossFit. Então fica aí as dicas. E além disso também tem duas questões, né? Pra quem quer emagrecer, né? E aí procura o CrossFit como uma opção. E a pessoa que, sim, é exagerada. Que eu vejo alguns casos de gente que faz musculação quase todo dia ou todo dia. E quer fazer também CrossFit todo dia ou quase todo dia. Aí fica too much. É, eu sou um grande defensor, assim, de treinos que tenham um mínimo de eficiência de tempo e ao mesmo tempo que não sejam degradantes pra você. Porque, assim, quanto mais coisa você faz em alta intensidade, né? Mais você tá escondo o seu corpo. A maior parte das pessoas que tem lesão hoje é por overtraining, né? Não exatamente overtraining em si como síndrome. Mas por estar treinando demais. Por fazer mais do que o que efetivamente poderia. Isso parece que não, mas é uma coisa muito comum. A gente acha que é só fazer mais e mais e mais e mais e mais que vai ter mais resultado. Mas a verdade é que não é exatamente assim. A gente precisa ter uma combinação de fatores, né? Afinal de contas, o estímulo, ele é um depressor do seu organismo. Se você tem um estímulo muito forte que vai deprimir demais o seu organismo, vai precisar de muito tempo pra recuperar. Só que no dia seguinte você vai dar uma outra porrada nele. O teu corpo não vai aguentar tanto. Então, quem me acompanha no meu canal, também nas minhas redes, já deve ter visto que eu treino todos os dias. Impretilivelmente, adoro. Pra mim faz bem, pra cabeça. Mas eu respeito o meu corpo quando ele tá cansado. Nos dias que ele tá cansado, eu seguro. Eu vou mais devagar. Eu diminuo o peso. Eu adapto. Faço um treino regenerativo. Faço um treino que poderia ser chamado mais de regenerativo, assim. Porque eu tô ouvindo o meu corpo e tô respeitando essa necessidade dele. Mas, ao mesmo tempo, também, eu até às vezes treino duas vezes por dia. Mas não é uma coisa comum. Eu só faço isso quando eu tenho uma questão específica. Por exemplo, o open e tal. Até porque eu trabalho igual um maluco, né? Então, assim, eu não tenho a capacidade de recuperação de uma pessoa que não trabalha. Então, todos esses aspectos têm que ser levados em consideração. Então, toma cuidado se você é desse tipo de pessoa. Porque antes, isso acontecia com quem? O cara que chegava na academia, a mulher, vai fazer aula de ginástica, musculação, spin, tudo junto, assim, em sequência. E eu já fui dessas. Prefiro não comentar. E comecei a ter resultados melhores quando diminuí a quantidade de aulas e atividades e foquei só na musculação. É impossível você fazer tudo isso, assim, tão bem, né? O nosso corpo não precisa de tanto. Ele precisa de menos. Mas precisa que seja bem feito. Ó, sobre crossfit e emagrecimento a gente vai falar em outro vídeo. Porque isso está ficando grande demais. Porque o Rafael fala muito. Mas, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com suas amigas, com seus amigos que também têm essa dúvida de como conciliar. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisada sempre que eu postar um novo vídeo. Tá bom? Beijo grande. E arrasa nos treinos. E arrasa nos treinos. E arrasa nos treinos.